Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e uma pitadinha de sal. O sal é a gosto de vocês. Vou misturar bem rapidinho. Gente, esse pãozinho fica perfeito! Fofinho, uma verdadeira delícia! Uma colher de sopa de açúcar. Aqui vocês podem estar usando adoçante culinário em pó ou em líquido. É bem fácil e bem rapidinho. Meia caixinha de creme de leite. Eu vou medir no olho mesmo, tá? E vou misturar novamente. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like. Comentem o que é que vocês acharam. E se vocês fizerem, voltem para me contar. Uma xícara de maisena, amido de milho. A medida da minha xícara para essa receitinha é de 200 ml. E vou mexer bem rapidinho. Aqui no canal tem uma playlist de todas as receitas de frigideira. Que vocês vão achar muitas receitas de pãozinho sem trigo, sem leite. Do jeito que vocês gostam. E por último, uma colher de chá de fermento para bolo. E vou misturar desse jeitinho aqui. Aqui eu tenho a minha frigideira. Ela tem 22 centímetros de diâmetro. Eu não vou untar porque ela é antiaderente. Mas se a de vocês for de alumínio, vocês untam com o que vocês mais gostaram. Vou colocar toda a massa do meu pãozinho. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Tampar e aguardar seis minutinhos. E o meu pãozinho já está no ponto certinho de virar. Vou pegar com a espumadeira. Solta bem fácil. E vou virar desse jeitinho aqui. Vou deixar por mais quatro minutinhos. E já está prontinho. Vou desligar, esperar esfriar, colocar em um prato para cortar. E vocês verem bem de pertinho essa delícia. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Olha, gente. Que maravilha de receitinha. Super fofinho. Bem fácil de fazer. Sem trigo. Do jeitinho que vocês gostam. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.